Opa! E aí galera de boa? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar como aplicar nitidez de forma inteligente aqui no Lightroom Eu já fiz um vídeo ensinando como que eu fiz o tratamento de pele dessa foto Pra deixar a pele assim ó, bem suave, mas ainda preservando as texturas originais da pele né Não deixando aquele aspecto de pele de boneca Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, confere lá Mas agora nós vamos falar sobre nitidez Vamos lá, existem algumas formas de aplicar nitidez aqui no Lightroom Eu não vou falar sobre Photoshop, esse vídeo é somente de Lightroom Mas se você quiser que eu faça também pra Photoshop, deixa aqui nos comentários Pra eu saber se tem gente que quer aprender a fazer a aplicação de nitidez inteligente no Photoshop Então vamos lá, sem enrolação Uma maneira bem simples de aplicar nitidez aqui no Lightroom É aqui no painel presença, utilizando o slide de claridade Ou clarity no inglês Vou dar um zoom aqui pra ficar mais perceptível Vou aumentar aqui a claridade ó E quando eu aumento, deixa aqui em 100% Você vê que a nitidez aumenta de forma absurda Mas isso tem um preço Quando eu aumento em 100% Eu estrago a pele Na verdade não precisa ser em 100% Mas de acordo com o que você vai aumentando Ele vai aplicando nitidez na foto toda E vai estragando a pele Principalmente a pele Então essa não é a forma mais precisa e nem mais inteligente De aplicar nitidez aqui no Lightroom Vou vir aqui no painel detalhes Aqui eu tenho um conjunto de slides nomeado de nitidez Vamos lá, intensidade da nitidez Esse primeiro slide aqui Se você fotografou em RAW Ele já vem com a nitidez aplicada Que se chama nitidez de entrada Nesse vídeo também vou falar sobre nitidez de saída Bom, se você vai editar essa foto somente no Lightroom Você pode aumentar bastante Essa nitidez aqui de entrada Mas se você vai editar no Photoshop E vai aplicar mais nitidez no Photoshop Eu recomendo que você não passe de 50% Essa nitidez aqui de entrada, tá? Mas vamos lá O assunto aqui é Lightroom Eu vou segurar aqui a tecla Alt E vou mover meu slide de intensidade A partir do momento que eu começo a mover Minha foto fica em preto e branco Para que o ajuste de nitidez fique mais perceptível Tem essa janelinha aqui de detalhe Eu posso mover E escolher uma área Onde a nitidez possa ficar mais perceptível para mim Vamos lá Eu vou zerar Dei dois cliques Segurei Alt Vou mover meu slide de nitidez E você veja aqui Principalmente nesse visual de detalhes Como a nitidez vai sendo aplicada Lógico que quanto maior a nitidez você vai aplicar Com ela também vem ruídos Eu apliquei aqui 150% Mas só para exemplificar Porque aqui em Máscara Eu vou também apertar a tecla Alt Vou clicar e arrastar E aqui de acordo com o que eu vou aumentando O slide de Máscara Eu vou restringindo a área de atuação da nitidez aplicada Tudo que está em preto Não está sendo aplicado em nitidez E tudo que está em branco Está sendo aplicado em nitidez Então vamos lá Vou aproximar aqui para ficar mais perceptível Vou desligar aqui O painel detalhes Antes E depois a nitidez aplicada Você vê que eu apliquei de forma demasiada Ficou bastante feio aqui Principalmente em algumas áreas Alguns contornos Ficou bem perceptível Que eu apliquei nitidez exagerada Então eu vou diminuir aqui a intensidade da nitidez Como eu falei Essa é a nitidez de entrada Nós vamos aplicar também a nitidez de saída E eu acredito que para essa foto 80 é o bastante Vou desligar aqui o painel Antes E depois E aqui eu também tenho os painéis De detalhe Quanto mais eu aumento O slide dos detalhes Mais detalhes ele preserva Você vê aqui quando eu aumentei Vou chegar mais pertinho aqui Eu vou aumentando E os detalhes vão ficando mais marcados E aqui o raio É o calibre do ajuste Quanto maior o raio Maior é o calibre Maior é a área de atuação Da nitidez Vou colocar aqui tudo no máximo Para vocês verem De forma mais perceptível Antes E depois Lógico que você não vai colocar Tudo no máximo E olha que eu vejo bastante Foto no Instagram Bastante foto no Facebook Dessa forma aqui Exatamente dessa forma Muita nitidez E isso passa muito amadorismo Então vamos lá de novo Apliquei aqui 80 de nitidez Raio e detalhes Eu costumo não mexer E essa é a nitidez de entrada Eu vou exportar agora essa foto Aqui no painel de exportação O importante aqui Nitidez de saída Você coloca como tela Se você for utilizar Somente nas redes sociais E se você for imprimir Em papel fosco Ou em papel brilhante Você coloca essas opções E aqui em intensidade Eu coloco sempre padrão E agora é só exportar Escolher o tamanho da sua imagem Partir para o abraço E o último passo É você dar like nesse vídeo E se inscrever no canal Porque cada like que vocês dão Aumenta mais o meu hype Para fazer mais vídeos E mais vídeos como esse Me segue também nas redes sociais Eu vou deixar aqui na descrição O meu Instagram Lá também tem muito conteúdo bacana E deixe aqui nos comentários Qual o tipo de vídeo Que você quer ver aqui no canal Não esquece também de conferir O vídeo onde eu fiz O tratamento de pele Dessa imagem Espero que você tenha gostado Desse conteúdo Espero que esse conteúdo Tenha sido útil para você É isso aí Até o próximo vídeo E tamo junto OK 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri